Oi, meninos! Hello, my dear! Good afternoon! Boa tarde, meninos! Tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né, para mais uma English Class. Hoje a gente vai começar com um coach, né, bem simples, não menos, mas bem interessante, que o nosso coach hoje é a coach of the day, coach do dia, mensagem do dia. Be your own hero, seja seu próprio herói, né, faça sua história, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, sejam o seu próprio herói, faça sua história da melhor maneira possível, meus amores. Enfim, vamos lá, né, agora a gente vai fazer o seguinte, nós iremos corrigir o simulado, então, peguem o simulado de vocês aí, vamos corrigir ele aqui, tá? Então, é o seguinte, nós temos aqui, né, um diálogo entre o Garfield e o dono dele. Aí começa assim, ó, what happened to my favorite record? O que aconteceu, né, com o meu recorde, com o meu CD, né, o favorito? I scratched it. Ele falou o quê? O que o Garfield respondeu? Eu unhei, eu unhei o seu favorite record. Aí o outro fala assim, lá no segundo quadrinho aqui, ó, what happened to the lasanha fixed for dinner? O que que aconteceu, né? Com a lasanha que tava ali, ó, aí o Gafford, I ate it. Eu comi. Aí o Garfield responde, I can't help it. I'm slave to my patience, né, então assim, aí aqui ele já tá bem estressado aqui no último quadrinho, né, quando ele fala assim. Por que que o Gafford está fazendo isso com as coisas dele? Tá destruindo, né, tá unhando, tá comendo as coisas dele? Aí o Gafford responde, I can't help it. I am slave to my patience. Então ele fala assim, eu não posso evitar, sou um escravo das minhas paixões, ou seja, isso é mais forte do que ele, né? Aí o dono dele fala assim, cat. Aí o Gafford responde, a woman, assim, então que é um gato, e o outro fala humanos. Aí depois o dono aqui percebe que ele exagerou um pouquinho, né, porque ele tá lidando com um animal, então. Aí ele fala assim, I am sorry, Gafford, if you didn't do those things you wanted to be a cat, I love you for what you are. Então ele fala assim, sinto muito, Gafford, se você não fizesse essas coisas, não seria um gato, não, por quê? Porque isso é uma ação, são ações de gato, né? Então apesar dele ter feito essas coisas, ele fala, I love you for what you are. Então assim, eu te amo pelo que você é, né? Aí o Gafford vai responder, that's okay. Aí o próprio dono vai e pergunta assim, what happened to my fern? O que que tá acontecendo comigo mesmo? O que que tá acontecendo, né, pra ele ter esse tipo de atitude? Aí o fern, quer dizer fernando, né? Aí o gato vai e fala assim, don't ask, não me pergunte, né? Aí esse é o diálogo que vai ajudar a gente a responder a questão 1. Então lá na question 1, fala assim, as palavras, happiness, question and future, expressão uma ação que Letter A, indica rotina, hábito ou verdade universal. Letter B, acabou em um passado definido, mas não mencionado no texto. Letter C, acontecerá em um futuro certo e definido, já planejado pelo personagem. Letter D, está acontecendo no exato momento da fala dos personagens. Então, meus amores, aqui nessa questão 1, qual que é a resposta? Letter D, olha aqui, ó. Acabou em um passado definido, mas não mencionado no texto. Então, é a Letter B. Nós temos outro aqui, ó. Agora nós vamos para a questão 2, que nós temos outro aqui, diálogo, né? Fala assim, ó. Now, let's read a cartoon, que é um cartoon. Agora vamos ler um cartoon. Worser, I was not talking on my cell phone. I was watching a TV show on my iPod. Então, a gente percebe que houve um acidente, né? Aí chegou o policial, o guarda de trânsito, né? E aí, a pessoa que sofreu um acidente já falou. Eu não estava falando no telefone, né? Não estava falando no meu telefone. Eu estava assistindo um show no meu iPod. A gente percebe que ele sofreu um acidente justamente por estar mexendo, né? Em um aparelho eletrônico. Então, isso tirou a atenção dele. Aí, o que acontece? A questão número 2, a question 2, fala assim, ó. Ao lermos o cartoon, verificamos que o motorista do carro afirma que, enquanto dirigia, Letter A estava lendo a mensagem no celular lá. Letter B estava assistindo um jornal no iPod. Letter C estava assistindo um TV show no iPod, né? Um show na TV. O Letter C estava conversando no celular. Então, quando ele fala assim, ó. No, sir, I was. Eu não, né? Estava talking, não estava falando. Então, o que a gente entende? Que ele não estava falando. Aí, ele vem aqui embaixo e afirma que I was watching a TV show. Ele estava assistindo o quê? Um show, né? No iPod. Então, a resposta certa é Letter C. Vamos lá. Letter, uh, number 3. Now, complete the blanks with the verbs in parentheses using the past continuous. Então, agora, complete os espaços concretos que estão nos parênteses usando o past continuous. She, watch a TV show. Letter A. Qual que a gente vai usar pra completar isso aqui, ó? Letter A. They're watching. Letter B. Were watching. Letter C. Am watching. Ou Letter T. Was watching. Então, qual que é a resposta que completa? She, o quê? Letter T. She was. Ela estava o quê? Assistindo TV, né? Estava assistindo um show na TV. Então, a resposta certa é Letter T. Aí, aqui tem as respostas. Number 1, Letter B. Number 2, Letter C. Number 3, Letter D. Ok? Então, essa é a correção do nosso simulado, tá bom? Amores, agora o que a gente vai fazer? Nós iremos abrir a pochila pra começar o nosso assunto. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos, lá no capítulo 5, Chaps. O que que tá falando aqui? A Chaps. Aí, cada um desses itens aqui representa um tipo de Chaps, um tipo de trabalho. Aí, nós temos a capa fotográfica, nós temos, né? A caixa de costura, a caixa de ferramenta, nós temos esse, esqueci o nome aqui, é um boné de proteção, né? Aí, aqui na questão, aqui na página 79, é justamente isso, né? A questão tem a letter A, letter B e letter C. Tem três perguntas aqui, né? Aí, a primeira pergunta fala o seguinte. To use objects to choose objects and to represent. Então, o que que esses objetos que apareceram aqui representam? Então, a câmera fotográfica, fotógrafa, o zero, fotógrafa, a costureira, usa o que? Essa é a máquina de costura, é o seamstress, que é a costureira. A caixa de ferramenta, que normalmente usa, né? É o grumber, que seria o que? O encanador, que é o professor, mas engenheiro ou outras profissões, tudo bem. Mas vocês podem colocar, lembrando que a resposta é pessoal, tá? Eu só tô dando sugestões pra vocês. Vou falar que é o grumber. Aqui, livro, pode ser quem? Aqui, livro, pode ser autor de livros, pode ser o professor, tá bom? Então, o professor ou o teacher. Esse fone de ouvido, normalmente quem usa? Pode ter o DJ, né? Esse telescópio, se eu não me engano é um telescópio. Quem normalmente usa? É astrônomo, né? Que é astronomy. Esse aqui, né? Quem usa isso aqui? Biologia, né? O biology, né? Um químico pode usar isso aqui. Essa pergunta aqui são respostas pessoais. Eu dei só algumas sugestões pra vocês, tá bom? Qual que é a sua opinião sobre essas profissões? Também é resposta pessoal. Eu vou te colocar aqui no link. Lembrando que eu pedi pra vocês copiarem essas perguntas nos cadernos. No caderno de vocês, aí vocês respondam. Let us see which profession do you want to join when you grow up? Que profissão que você quer seguir quando você crescer? Também é resposta pessoal, tá bom? Vamos lá para a página. Go to page 80. Página 80. Na página 80, nós temos aí, ó. Number one. Tem assim, a reading school, né? Então, vamos lá. Talk number one. Fala assim, talk to your teacher and classmates. O que é isso? Você vai falar com o seu professor e com seus colegas de classe. Lembrando que também são todas respostas pessoais. Letter A. In your opinion, which is the best job? Why? Na sua opinião, qual que é o melhor emprego, né? Letter B. What do you think of teacher's profissão? O que é que você acha, né? Dessa profissão de ensinar. Letter C. If you call to interview one of your teachers to get information about his or her profissão, what question you do, you ask? Então, assim, você entrevistaria seu professor ou sua professora, né? Sobre a sua profissão e que tipo de pergunta que você iria fazer para ele? Então, vocês vão responder essas questões aí, porque são questões pessoais. Aí, nós temos aqui a questão dois, que fala assim, read the chapter below. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura desse texto aqui, que é justamente uma entrevista com a minha professora favorita, né? Então, você pode chamar aí o seu irmão, ou a sua irmã, o seu pai, sua mãe, você vai ser o aluno e você vai entrevistar o seu professor, tá? Por que que eu tô falando para vocês fazerem isso? É para praticar o inglês mesmo, né? Então, vamos lá. Interview with my favorite teacher. Question one. What is for you to be a teacher? Aí, a teacher respondeu. Answer, né? Que é a resposta. I've always loved to learn, but I've enjoyed teacher orders even more. It's in the family. Então, o que ele perguntou para ela? O que inspirou você a ser professor, né? Aí, ela foi lá e respondeu. I have, né? Sempre adorei aprender, mas gostei de ensinar aos outros ainda mais e na família também. Então, né? Ela disse que sempre gostou, né? De... Ela sempre gostou, adorou aprender, mas gostou mais de ensinar aos outros. Então, assim, isso era bom para ela, isso fazia ela bem. Question two. Fala o seguinte. Have you ever told about a different career if you saw what? Aí, a professora respondeu. Well, at one time I wanted to be a veterinarian. Então, o que ele perguntou para ela? Você já pensou em uma carreira diferente, né? Ela falou que, bem, houve um tempo que ela queria ser o quê? Veterinária, né? Question four. Ele fala assim. What is the best part about your job? Aí, ela responde. Get me to know all of the different kinds and interacting with them. I have always loved kids. So, I will always enjoy that part of my job. Então, ele perguntou para ela assim, ó. Qual é a melhor parte do trabalho dela? O que ela respondeu? Que conhecer as diferentes crianças. Conhecer crianças diferentes, né? Interagir com elas. Ela fala, ela afirma aqui, ó. I have always loved kids. Então, ela sempre, ela sempre amou crianças. Então, sempre, ela diz que vai aproveitar essa parte aqui, né? É muito importante no trabalho dela. Aí, né? Question 15. É questão 15. How long have you been the teacher? Aí, ela responde. I've been teacher for five years. I will probably be teaching here for all. Então, é o seguinte. Ele perguntou para ela, quanto tempo você ensina? Ela respondeu. Dou aula em mais ou menos uns cinco anos, né? E eu provavelmente estarei ensinando até quando for possível, né? Até por um tempo, né? Question 21. Why did you choose to teach English? Answer. Aí, ela respondeu. I didn't. I was actually supposed to teach social study. But some other teachers took that job. And I got this one. However, I'm glad because I enjoy teaching English more than I do. Probably enjoy social study. Então, ele perguntou para ela. Por que que ele escolheu, né? Você ensinar inglês? Você é professora de inglês? Aí, ela falou assim. Eu não fiz, né? Ela falou assim. Que eu deveria ensinar estudos sociais. Era uma coisa que ela até pretendia também, né? Ela fala que eu deveria ensinar estudos sociais. Que é Teacher Social Studies. Mas alguém, mas algum outro professor aceitou esse trabalho. E eu consegui este, né? Então, foi uma coisa que aconteceu. No entanto, estou feliz. Por que que ela está feliz? Quando ela fala assim, ó. I am glad because... Então, ela está feliz. Por quê? Porque ela gosta de ensinar inglês mais do que provavelmente gostaria de ensinar estudos sociais. Tá? Então, foi uma coisa que aconteceu. Que ela gostou, né? E que faz ela bem. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Vocês vão fazer, né? Façam aí. Pratiquem aí com a mãe, com o pai, com o coleguinha, com o irmão, com o primo. Né? Esse diálogo aqui. E aí, vocês podem também montar outras perguntas que vocês gostariam de fazer pra alguém, pra algum professor. Tá bom? Aí, vocês vão responder as questões aí da página, nas próximas páginas. 8 to 1. Tá bom? E a gente vai corrigindo no decorrer das aulas, ok? Por hoje é só. Thank you so much. Have a nice day. Have a good... Have a good weekend. See you. Bye-bye.